Hoje, eu não vou fazer transmissão ao vivo pelo canal do YouTube e nem pela minha página do Facebook. E sim, dentro, apenas e somente, hoje, excepcionalmente, dentro do grupo Cultivando Jardins, Árvores e Amigos, dentro do Facebook. Vou repetir, o nome do grupo é Cultivando Jardins, Cultivando Árvores e Cultivando Amigos. A ideia hoje é estar falando também sobre o curso básico de jardinagem, que eu chamei de Desenvolvendo o Dedo Verde, onde eu vou explicar mais detalhes sobre este curso, que ele é dividido em módulos. Se você quiser saber mais, corre agora para o nosso grupo Cultivando Jardins, Cultivando Árvores e Cultivando Amigos, dentro do Facebook. É um grupo muito ativo, onde os integrantes postam muita coisa, onde os integrantes interagem e onde eu tenho uma grande quantidade de pessoas postando conteúdos muito relevantes. Vale a pena assistir essa transmissão agora, às 8 horas, dentro do grupo Cultivando Jardins, Árvores e Amigos. Vejo você daqui a pouco. Venha para conhecer mais pessoas que gostam tanto quanto ou mais que você de plantas. E onde você que sabe muito, pode compartilhar o seu conhecimento. E onde você que está desenvolvendo a sua mão boa, o seu dedo verde, você vai poder encontrar muitas pessoas para poder interagir e para poder aprender junto. Vejo você daqui a pouco, às 8 horas.